O dia a dia na universidade vai deixar saudades, principalmente do relacionamento com os colegas e professores. Nossa, estou com muita saudade, eu fico com vontade de, nossa, quero voltar, quero voltar a estudar. Acadêmicos de sete cursos da Escola de Formação de Professores e Humanidades chegaram ao fim dessa etapa. Uma escola que também vivencia a experiência da diversidade, das diferenças, né? Que é também um momento muito propício, as pessoas estão muito intolerantes uns com os outros, só pelo fato de ser diferente. E é importante que as diferenças sejam reconhecidas como riqueza e não como deficiência de uma sociedade. A solenidade remota foi transmitida direto do auditório da Área 4 pelo YouTube da PUC Goiás. Dessa vez o destaque é para elas, as mulheres, que representam quase 70% das pessoas que concluíram a licenciatura aqui na PUC Goiás. Deficiente auditiva, a Letícia superou as dificuldades e celebrou sua conquista. Agora sim, pedagoga. Eu gosto de muito ensinar as livras para comunicar às pessoas, às crianças, é preciso, importante, por isso eu escolhi pedagogia. Bagagem todos os acadêmicos e acadêmicas têm. Que venham agora as próximas etapas. O grande desafio é fazer acreditar no valor da educação, no valor do trabalho para todos. Os alunos da PUC Goiás recebem seus diplomas hoje, estão preparados, competentes para o exercício da sua profissão. E eu desejo sorte a todos, porque o mundo precisa de professores.